Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês, gente, perfumes pra vocês usarem e arrasarem no dia dos namorados, tá? Eu trouxe uma opção de cada uma das marcas mais queridinhas, mais comentadas nacionais. Trouxe opções de importado também. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui no cantinho pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero falar com vocês é um dos mais queridinhos dos últimos tempos. Eu acho que é um dos melhores lançamentos do momento. Que é o Radiant Girl da Primacial, inspirado no Good Girl Blush. Gente, o Good Girl Blush é um perfume que eu tenho muita vontade de ter. Mas eles são muito caros e eu nunca consigo encontrar ele com preço mais em conta. Foi aí que eu tive que optar pelos contratipos, né? E esse aqui, gente, ele tá tão gostoso. Ele tem um floral e eu sinto flores, não estou da cor do frasco, sabe? Do importado. É umas flores rosadas e claras ao mesmo tempo, o que traz uma feminilidade, uma delicadeza, um romantismo. Mas embora tenha esse floral bem princesa, né? Bem romântico, bem meigo, bem delicado, eu também consigo sentir uma cremosidade de fundo. É como se fosse um floral junto com uma baunilha, que não chega a ser gourmand, mas que traz uma adocicada pra essa feminilidade. Então ele traz esse cheiro super feminino, super princesinha, mas também ele traz umas nuances gustativas, que não é gourmand, mas traz uma veludada a mais pra fragrância, traz um toque cremoso, muito envolvente e muito gostoso. Gente, ele tem uma saída assim um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fresca. E exatamente por essa saída a gente consegue tornar esse perfume versátil, a gente consegue usar no nosso dia a dia, por exemplo, um perfume assinatura. Mas essa cremosidade, sabe? Essa baunilha de fundo junto com umas rosas, deixa ele muito, muito, muito envolvente, muito delicinha. E esse aqui é um tipo de perfume que com certeza vai te render elogios. Esse aqui é um tipo de perfume que você pode usar, tipo de manhã, de tarde, de noite, dependendo aí do rolê que você vai dar nesse dia importante, esse é um perfume que você consegue encaixar pra todas as ocasiões, pra todos os momentos, pra todos os lugares, inclusive. Então eu acho ele muito versátil, muito gostoso. Lembrando, né, que nós temos cupom de desconto lá no site da Primacial. Eu vou deixar pra vocês o site passando aqui pra vocês. O nosso cupom de desconto é EDUARDA. Aplique esse cupom pra você garantir os perfumes com desconto. Ah, e um detalhe, tá rolando promoção lá no site da marca, tá? Você vai levar três perfumes e você vai pagar apenas dois. Aproveitem. Até o dia dos namorados vai estar rolando essa promoção, tá? É a promoção mais aguardada do ano e você não pode ficar de fora. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre os perfumes da Primacial, caso vocês tenham interesse. É só pesquisar aqui no meu canal, tá bom? Esse aqui, gente, é maravilhoso. Se você, assim como eu, não está podendo investir no importado, se joga nesse aqui que vocês não vão se arrepender, tá bom? Próxima fragrância aqui, uma fragrância importada. É uma fragrância que eu não costumo falar muito aqui no canal, mas é uma fragrância muito envolvente, muito jovial, tá? Que eu particularmente adoro. Que é o Yes I Am da Cacharel, gente. Esse perfume tem um cheirinho de framboesa, de morango, assim, de frutas vermelhas no geral, que me traz uma sensação de bala. Mas sabe aquela bala no estilo sete belo? Não que tem cheiro disso, tá, gente? Mas é aquela bala frutada, né? E lactônica ao mesmo tempo. É esse cheirinho que eu sinto nessa fragrância. Tem um floral também muito envolvente, mas é um floral suave, sabe? Tem uma cremosidade de fundo também, né? O que mais se destaca é esse frutado junto com a cremosidade, tá? Mas a gente consegue sentir também uma envolvência das notas florais, que deixa ele muito harmônico, muito equilibrado. Esse aqui, ele é um perfume importado, mas ele não é aquela coisa bombástica. É aquele cheirinho no cangote, sabe? Então vai ficar o ideal pra essas ocasiões onde você vai estar no momento A2, né? Então é um perfume, gente, muito delicinha. Extremamente gustativo, fácil de agradar, que eu super recomendo pra vocês. Esse meu fresquinho aqui, gente, tem 50ml, tá? E ele é um eau de parfum, super recomendo pra vocês. Esse perfume, ele é muito delicinha. Próxima fragrância aqui, gente, que tá super famosinha. Eu não esperava menos, porque é uma fragrância muito gostosa. Nos últimos dias, a minha amiga tava conversando comigo, ela falou assim, Nuda, me recomenda uns perfumes aí, né? Aí eu fui selecionando ocasiões e os perfumes que ela poderia usar. Aí eu selecionei vários perfumes. Aí depois eu lembrei desse, que é o Una Blush da Natura. Eu falei assim, Amiga, compra esse perfume que você vai conseguir usar em todas as ocasiões, em todos os momentos, sabe? Porque ele é, assim, um perfume que dá pra você usar no seu dia a dia. Principalmente se você gostar de florais, tá? Dá pra usar no dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo ele dá pra usar à noite. Então assim como esse aqui, o Radiant Girl, da Primacial, inspirado no Good Girl Blush, esse aqui também tem essa proposta. É aquele perfume que você pode comprar, que você vai conseguir usar. Então eu acho isso muito legal, muito bacana. Nesse perfume da Natura. É um perfume muito gostoso, tá? Ele também tem esse floral, como eu disse pra vocês. Ele tem um floral um pouco mais fresco. Eu sinto bastante a flor de laranjeira nessa fragrância. Mas também tem um dulçor de fundo. Deixa ele também super envolvente do jeitinho que a gente adora. Esse aqui é um perfume que eu tenho certeza que seu parceiro vai amar, tá bom? Super recomendo pra vocês. Ele não é um perfume que fica sempre disponível no catálogo da revista. Ele veio de vez em quando. E atualmente ele está disponível. Então pra você que tem interesse, corre lá no espaço da Verinha, a nossa consultora de Natura. Eu vou deixar o link do espaço dela aqui embaixo, tá? No primeiro comentário fixado. Você aperta nesse link. Você vai ser direcionada para o aplicativo da Natura no espaço da Vera Bento. Beleza? Coloca esse produto no carrinho, esse perfume, qualquer outro que você quiser. Finaliza com o nosso cupom EDUARDA JUNHO pra você garantir esse perfume com desconto. Aí você pensa, Duda, mas ele já está promocionado. Com o nosso cupom de desconto você vai ganhar mais desconto ainda, tá? Mesmo ele já estando promocionado. Então vale muito a pena. Eu amo a Natura por isso. Chega muito rápido aqui em casa. Fora as promoções que são sensacionais. E esse aqui eu surpreendi pra vocês. Tem uma resenha aqui no canal, tá? Se você quiser mais detalhes, você pode conferir a minha resenha. Próxima fragrância, gente. Que é uma fragrância, assim, um pouco polêmica pra mim. Porque era um perfume que eu comprei muito empolgada. Porque desde o lançamento, que já faz um tempinho, ele foi muito comentado. Ele foi muito queridinho. O Boticário tem isso, né? Eles lançam o produto e é certo que viraliza, gente. Todos. É incrível. E esse perfume aqui não seria diferente. Que é o Egeo Vanilla Vibe. Eu comprei ele. Eu gostei dele, mas eu tinha uma certa dificuldade de usar ele. Foi que ultimamente eu usei ele e está meio friozinho aqui no Rio de Janeiro nos últimos dias. E, gente, ele teve uma performance na minha pele totalmente, totalmente diferente do que eu costumava sentir. Sabe? Hoje em dia, usando na ocasião certa, no clima certo, eu consigo vê-lo com outros olhos. E isso, gente, é muito importante. Porque às vezes a gente compra um perfume e a gente não gosta, a gente não consegue usar, exatamente porque ele não combina com aquele momento que a gente está usando. E esse perfume era muito assim. Esse perfume desanda totalmente na minha pele em climas quentes, tá? No verão. E aqui no Rio, além de ser muito quente, ainda é abafado, sabe? E esse perfume não combina com esses climas. Então, todas as vezes que eu usava ele, eu praticamente era nesse calor escaldante, né? Que aqui no Rio é complicado. Então, assim, eu nunca conseguia me adaptar com ele direito. Ele me incomodava, sei lá. Parecia que ele ficava estranho, assim, sabe? E ultimamente eu usei ele nesse clima friozinho e eu adorei, tá, gente? Ele tem uma baunilha diferenciada. É uma baunilha até mesmo ardidinha, sabe? Não é tipo um abaunilhado, cremoso, lactônico. Ele é, mas é como se fosse uma baunilha mais medicinal. Não é aquela baunilha tipo doce, sabe? É uma baunilha diferenciada, com um toque até mesmo tipo especiado ou apimentado, que dá uma quebrada nesse doce todo. Então, ele é um perfume que ele tem sim essa cremosidade, mas ele tem alguma nota, que eu acredito que é a pimenta rosa, que dá uma quebrada nesse dulçor. Então, ele é um perfume pra climas frescos, gente, pra você usar no frio e pra você usar à noite. Mas esse é um perfume que não dá pra negar o quanto ele é elogiado. Ele é um perfume muito bom, com altíssima qualidade. É um perfume muito envolvente que certamente você vai usar, amor. A pessoa fica assim, ó, sentindo o cheiro em você, tá? Esse aqui vale muito a pena, porém, use à noite. Esse aqui você vai usar no seu dia especial à noite, tá, amiguinha? Porque aí ele vai ficar muito melhor. O Egeo Vanilla Vibe da O Boticário. Próxima fragrância, gente, que eu fiquei assim, ó, socorro! Eu preciso falar dessa fragrância em tudo quanto é canto. Todo mundo precisa conhecer esse perfume. Porque é um perfume assim, gente, que, olha, se você não conhece, se você tem um certo preconceito, você vai se arrepender amargamente quando você conhecer essa fragrância. que é o Sublime Lume de Avatim. Avatim é uma marca até bem comentadinha aqui, tipo, na internet, principalmente no YouTube, mas é uma marca que merece muito mais fama do que tem. Os perfumes da marca custam, em média, assim, como os perfumes da Natura, do O Boticário, esse preço. Tipo, cento e pouco, duzentos reais nessa média, tá? Mas eles são extremamente sensacionais. E esse aqui, gente, ele é muito, muito, muito gostoso. Porque ele tem um floral, mas é um floral, gente, também muito cremoso, lactônico. É como se fosse um floral e junto a gente sentisse um aquecido do sol, que tá sendo usado em muitos perfumes ultimamente. Mas esse aqui, ele é muito envolvente. Ele tem essa sofisticação, sabe? Mas ele também tem essa envolvença cremosa que deixa ele delicioso, gente. Delicioso. Certamente, esse aqui vai ser o perfume que eu vou usar, tá? Porque ele é muito gostoso, muito gostoso. Eu tô amando usar ele com Lili. Inclusive, vocês viram o vídeo que eu postei, gente? Que é do lançamento da linha Lili, o veludo acetinado e o leite sublime acetinado. Dá uma conferida lá no vídeo, tá? E eu amo usar esse perfume com Lili. Eu acho que ele fica muito gostoso. Porque, assim, esse perfume, ele tem esse adocicado, como eu falei pra vocês. Ele não chega a ser doce, mas ele tem um adocicado muito envolvente, muito gostoso. Porém, ele também tem essa floralidade mais branca, né? E eu gosto exatamente de evidenciar esse toque mais floral nele com o creme Lili, que ele tem esse floral mais branco. Então, assim, gente, maravilhoso. Maravilhoso esse perfume. Esse aqui você encontra lá no espaço da Shopping, tá? Da Vera Bento. É a nossa mesma consultora de Natura. Sendo que esse aqui você vai comprar no espaço da Natura, dentro do aplicativo da Natura. E esse aqui você vai comprar no espaço da Vera Bento, só que dentro do aplicativo da Shopee, tá? Eu vou deixar tudo certinho aqui no primeiro comentário fixado. Esse perfume da Vatim, gente, vale muito, muito, muito a pena. Dá uma conferida na resenha. Mas, assim, se você gosta de florais cremosos, esse aqui é sem erro, tá? Muito perfeito. Muito perfeito mesmo. Próxima fragrância, gente, Eudora Imense Infinite. Algumas pessoas podem até confundir, né, com o Sublime Lume. Mas, gente, eles não são parecidos, embora os dois tenham essa nuance de raios solares, tá? É uma fragrância solar, sendo que ambas são fragrâncias cremosas. Então dá uma sensação que essa baunilha tá aquecida pelo sol, sabe? Nos dois perfumes. Mas esse aqui, eu acho que ele tem umas nuances florais e até mesmo mais amadeiradas, sabe? Suave, claro. Mas, assim, ele é diferenciado, ok? Eu consigo sentir como se fosse um mix de flores. E aqui eu já sinto mais as flores brancas. Eu consigo sentir até um floral meio amarelo aqui. E aqui eu consigo sentir, tipo, várias flores. Entende? Ele é muito gostoso também. Essa aqui é uma fragrância também muito fácil de agradar. Esse aqui, eu acho que ele dá pra usar mais à tarde, assim, Ah, eu vou pra um lugar especial à tarde, sabe? Ele é muito interessante por isso. Eu também usaria ele à noite, mas eu usaria ele à noite, tipo assim, num jantar, numa coisa nesse estilo. Por exemplo, se você é daquelas que é festeira e vai sair pra balada, ou coisas do tipo, esse aqui eu já não acho que é muita vibe, porque ele é mais suave. Mas, assim, ah, pra um jantar, pra um almoço, pra uma tarde especial, esse aqui, amiga, vai ficar maravilhoso. Porque ele é muito gostoso, muito fácil de agradar. Eu adoro e o Boticário sabem fazer perfumes que agrada, não é mesmo? E esse aqui, ele é muito agradável também, tá? Ele é esse mix floral, como eu disse pra vocês, mas ele tem esse fundo adocicado e com essas nuances mais aquecidas, que eu particularmente adoro. Próxima e última fragrância, essa aqui é aquela fragrância mais envolvente, assim, de chegar chegando, de mulher de personalidade, femme fatal, tá? Nesses dias de namorados, isso é, né, amor? Tem um diferencial. E esse aqui, gente, o Make Me Ferruge, da Marrogan, vocês já viram a minha resenha sobre ele? Ele tá bom, gente, aqui falar. Que delícia, que delícia. Pra quem quer saber, né, já adiantando aqui pra vocês, ele vai na vibe do Erba Pura, Erba Pura, da Gerjof, que é um perfume de nicho caríssimo. Sendo que Marrogan, ele, como sempre, consegue fazer os perfumes ficarem melhores. Não sei o que eles fazem, mas eles fazem os perfumes, esses que têm uma proposta mais unissex, né, e, às vezes, até considerada meio masculina, como no caso do Libre, como no caso desse, do Erba Pura, que ele é um perfume unissex, eles conseguem fazer os perfumes ficarem mais femininos, sabe? E mais agradáveis. É como se eles colocassem uma nota, não sei se é uma busca, não sei o que que é, mas as notas todas são equilibradas. A gente consegue sentir, né, as notas se desenvolvendo, mas não gritam uma nota que incomoda, sabe? Então, eles arredondam um perfume que fica sensacional, extremamente agradável, e, ao mesmo tempo, esses perfumes mais unissex, eles conseguem fazer ficar mais femininos. E esse perfume aqui não seria diferente, porque esse perfume Erba Pura, ele é um perfume que, ele tem essa proposta mais unissex, sendo que, na minha pele, eu sinto que ele fica mais masculino, sabe? E aqui eu já achei que ele tá bem mais feminino, assim, bem mais envolvente, né? Claro que, gente, perfume, você vai sentir o cheiro, e você vai gostar, e você vai comprar. Não tem muito isso. Mas dentro do que a perfumaria classifica como feminino e masculino, e dentro do que eu gosto, né, e entendo por essas classificações, eu considero esse aqui um perfume mais feminino, tá? Então, assim, ele é muito gostoso, muito gostoso, inspirado num perfume caríssimo, absurdamente caro, e a Mahogany fez esse perfume aqui com perfeição. Esse aqui você vai encontrar com a minha consultora Lady, que é minha consultora de Mahogany, de água de cheiro, de coach, ela vem de várias marcas, envia pra todo o Brasil. A Lady fez um grupo no WhatsApp, onde ela vai divulgar várias promoções, muito interessante, tá? Você pode entrar no grupo, eu vou deixar tudo certinho, aqui no primeiro comentário fixado, é só você dar uma olhadinha, tudo que eu sei aqui, eu vou deixar aqui pra vocês. Você pode entrar nesse grupo dessas promoções, e você pode ficar por dentro aí das novidades, manda mensagem pra ela, fala que você veio aqui do meu canal, que você é minha amadinha, né? Pra ela te dar desconto aí, ela envia pra todo o Brasil, tá? E eu super recomendo esse lançamento da Mahogany pra vocês. Eu tenho certeza que se você gosta dessa proposta, você vai gostar muito mais desse perfume aqui. Então é isso, meus amores. Tentei trazer aqui de todas as marcas, das marcas que eu mais gosto, das marcas que eu sempre falo aqui pra vocês no canal, e são marcas muito queridinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí se você pegou alguma dica nesse vídeo, se você vai investir nesses perfumes pra você que ainda não tem. Me conta aí se você tem um perfume especial pra usar nesse dia especial, daí que eu quero muito saber, tá bom? Um super beijo, carinhoso, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!